Então, a expectativa tem que ser boa, para nós, particularmente a nossa última prova antes dos Sertões, então aqui onde a gente vai terminar de ajustar o carro, a gente veio de uma prova ruim em Natal, então carro todo revisado, todos os problemas sanados, para a gente vir e fazer uma boa prova aqui em Botucatu. Como de costume, a prova já é conhecida por ser uma prova muito boa e muito técnica, então eu acho que a Arena preparou uma boa prova aí para a gente.